Bom pessoal, mais uma tentativa, esse é o quinto vídeo realmente, mas não oficialmente né, assim, eu já fiz dois vídeos tentando passar dessa última fase né, desse último estágio chamado Final Fight da Wild Guns, mas é muito difícil. Mas assim, eu estou ficando mais apurado, estou ficando mais rápido, mas ainda não consegui dará, fiz tentativas, caso conseguisse, deixava e ficava oficial, mas as duas tentativas foram em vão, nem tanto, mas não consegui. Agora eu vou tentar mais uma vez, gravar a quinta parte, depois de umas duas horas e pouca, tentando, não acho esse jogo fácil, essa última fase é do terror bicho, mas eu vou tentar aqui. Agora, mais uma vez está gravando, espero que seja oficialmente, e quinta parte, quinta e última parte da Wild Guns, mais uma tentativa que espero que dê certo. Vou tentar pelo menos uma hora aqui, espero que eu consiga bem antes. Então, vamos lá. Se o controle ajudar Difícil pra caramba Primeira fase concluída Cara, eu já quebrei muito a cabeça nesse estágio, velho, eu já tô ficando raposa velha, já. Muito difícil, bicho. Vixi 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 Dá suma Vixi 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 Cara, eu tava Praticamente perfeito Eu tava perfeito Quase impecável Eu tava achando que eu ia zerar, mas Depois de ter perdido Essas duas vidas aqui Cara, eu tava impecável Eu tinha certeza que eu ia matar ele, já ia pra terceira fase Intacto Por favor, controle, não falha na hora de dar a porrada Não Dá a porrada, por favor Quando ele vier, dá a porrada Ó pra aí, bicho Puta que pariu, velho Eu tive muita sorte com ela Quando chegou na Na fase daquele cara de terno Ele é muito chato, velho Eu tive sorte com ela de rosa, velho Vou tentar mais uma vez Caramba Que jogo, velho Vai lascar a minha vista Mas eu quero conseguir Cara, eu vou tentar de tudo zerar esse jogo É muito difícil Não é fácil, não Eu consegui zerar, velho Eu deixo gravado pra sempre Faço uma gameplay O que puder Mas Cara, pelo amor de Deus É muito difícil, bicho Vixe Vixe Eu pulei, bicho Vixe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô tendo sorte com ela, bicho. Caramba, bexiga, vai. E vou começar a andar mais no jogo, quando a gente anda parece que o jogo se confunde. Caramba, bexiga, vai. Caramba, bexiga, vai. Caramba, bexiga, vai. É, consegui chegar onde eu queria, mas o problema é zerar, né, bicho? Caramba, é bem difícil, bicho. Eita, bexiga, eita, caramba. Caramba, muito difícil esse jogo, velho, muito difícil mesmo. Eu acho que pra dois é mais fácil de zerar, os dois caras afiados, tá ligado? Sozinho enfrentar esses caras é demais, velho. Acho que até pra dar especial, o cara dar junto com o outro guarda, tá ligado? Eita, 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 pensava que não ia chegar até a mim, não. Perdi uma vida já aqui, mas dá pra arriscar. Vai que eu consiga chegar na outra face sem perder nenhum, ó. Vai que eu consiga chegar na outra face sem perder nenhum, ó. Ixi, dá não. Ixi, o de lá dá uma rajada. Difícil pra caramba, bicho. Pela madrugada, é muito difícil esse jogo. Eu zerar esse jogo, não vou querer saber dele. Mais nunca. Mais nunca. De tanta raiva que eu tô tendo pra zerar esse jogo. Eu tô mofando pra zerar esse jogo, velho. É muito difícil, pô. Eles deveriam ter facilitado pra quando você vai jogar só. Segura na malícia aí. É muito difícil, é muito difícil, cara. É muito difícil você chegar no último mestre com boas reservas. Mata esse cara que pode te atrapalhar. É muito difícil. 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 eu sempre quando consigo dominar ele a esses miseráveis daqui consegue me tirar finalmente consegui chegar bem na terceira fase eu queria chegar assim na quarta fase a 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 ainda tem um especial o 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 oxe nem vi Eu nem vi, bicho Garanto pra você que eu não vi Eu sei agora porque eles dão Continua infinito Eles sabem que pra zerar, meu filho Eles sabiam na época Que pra zerar Eles já fizeram um jogo Pro cara ter raiva Eita, vacilei Esse jogo lembra aqueles Cowboys e Aliens, né bicho Se você parar pra pensar Lembra Cowboys e Aliens Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Sempre calculo errado e acabo morrendo É fogo, bicho 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 Eita, na hora que eu apertei, eu apertei pra soltar o meu Eu apertei pra soltar o meu especial quando ele soltou o dele e não pegou Poxa velho, fiz tudo direitinho agora, mas o jogo não ajudou Concentra Bruno, que tu zera, concentra Esse jogo não é nenhum bicho de sete cabeças não Rapaz, foi demais, agora ele soltou o especial, eu soltei também, só que não pegou Eu vou me ligar nessa última fase, bicho Eita, quando eu ia apertar, bicho, parece que é uma coisa Ok O que foi isso? Eu não vi, foi um tiro que ele deu? Muito rápido Difícil pra caramba Muito difícil Eu cheguei agora no mestre Quase que eu chegava lá Zerar esse jogo, acabou-se É um detonado que eu tô querendo acabar Caramba, se eu conseguir acabar com esse detonado Se eu conseguir acabar com esse detonado Vou deixar registrado pra sempre Zerar Wild Guns não é fácil não Pelo amor de Deus Quebrei muita cabeça pra chegar aqui Vai ficar guardado até no YouTube esse troço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vê-se 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 Vamos lá. Nunca 100%. Nunca é 100%. Incrível. Cara, pela madrugada. Vixi. 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 Puta merda. Bora, menino. Olha, de novo. Vai, mata-se peste. Cara, ficou mais difícil. Sai, bixiguento. Pego especial, caramba. Poxa, ele foi na hora certa, bicho. Eu querendo economizar pra usar no mestre. Cadê que vem um superpoder no último mestre, velho? Pra poder jogar tudo, descarregar tudo nele. Vem uma porra que vem. Muito difícil, velho. Muito difícil, velho. Olha, o Suceti Raiders ganha desse aí, viu? É bem, é bem mais fácil. Eu não acredito que eu seja tão enferrujado, não. É porque o jogo é difícil. Na hora que ele morre, velho. É fogo, né? Só fiz gastar a vida. Difícil demais esse jogo. Muito difícil, caramba. Já é a terceira tentativa da quinta parte, velho. Fica chato você fazer um vídeo morrendo demais. Fica chato você fazer um vídeo morrendo demais. Era pro cara ganhar uma vida fácil também, né, bicho? Fica chato você fazer um vídeo morrendo demais. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ele perdeu a bala, por isso que ele me matou. Ixi, minha nossa. Difícil por demais, velho. Muito difícil esse jogo, muito difícil. E é o último mundo que é mais difícil, velho. Eu já aprendi a matar esses caras aqui. Foco em um. E agora foco no outro. Olha aí, ó. Tá vendo como eu tô apurado? Mas o problema é chegar no último mestre, velho. Difícil. Aquele cara da pistolinha é chato demais. Isso era pra ser pra dois. Acho que se fosse pra dois eu conseguiria mais fácil. Poxa, que vacilo. Ixi. Tchau. 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 O que é isso? 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 Oxe, bateu em mim? Como foi que bateu aquilo ali? Como foi que bateu aquilo ali que eu não sei? Meu pai celeste O que bateu? O que bateu? O que bateu? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, eu esquivar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Zero vida, velho. Queria estar com pelo menos com uma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Porque eu me atrevi a tentar zerar esse jogo velho, esse jogo é muito difícil, muito difícil mesmo, é do cara ter um piripei que é muito difícil, eu zerar não quero mais saber disso, eu não sou desse tipo de jogo não é muito difícil esse jogo cara, não é fácil não, é do cara ter raiva eu tô vendo o cara ter raiva muito e eu vou lá, 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 vou lá Vamos lá. Miserável. Esse cara é muito sortudo, velho. Ele consegue sempre me matar. Sai, cara. Pela madrugada, sai, chato. Sai, miserável. Sai. Sai daqui, sai, miserável. Sai, infeliz. Outro. Meu velho, é muita falta de sorte, velho. Eu tinha tudo pra ficar com não sei quantas vidas. Ó a praia aí. Pelo menos pra chegar no último, velho. Pra dizer que eu tenho a sorte de chegar no último. Bora, safado. Tchau. 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 Por que que toda vez que vem a bala especial Eu morro antes É muita falta de sorte, bicho Tô morfando aqui, velho Meu velho Vixe, mudou a rota, velho Vixe, mudou a rota, velho Vixe, mudou a rota, velho Vixe, mudou a rota 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 Dá uma vida pra ela, rapaz. Dá uma vida pra ela, bandido de rapariga. Dá uma vida pra ela, rapaz. 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 Dá uma vida pra ela. Dá uma vida pra ela, rapaz. Dá uma vida pra ela, rapaz. Dá uma vida pra ela. Dá uma vida pra ela. Dá uma vida pra ela, rapaz. 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 Dá uma vida pra ela. 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 Dá uma vida pra ela.